A famosa Lagoa de Óleo em Capivari de Baixo, no sul do estado. A nossa equipe voltou ao local para saber se alguma coisa foi feita. Desde quando a primeira reportagem foi exibida, diversos moradores foram ouvidos. Todos relatando problemas ligados à Lagoa de Óleo, deixada para trás após o fechamento de uma empresa que trabalhava com resíduos sólidos. No verão mesmo o cheiro fica mais forte, no verão mesmo o cheiro é bastante, desce até lá embaixo o cheiro. Na época, quando a empresa ainda funcionava, óleo e derivados de petróleo eram depositados num terreno na localidade de Ilhotinha, no sul do estado. Bem aqui nesse terreno que hoje está essa lagoa. Tem alguns pontos aí que plantação já não dá mais, não dá mais porque aqui na terra próxima, você vê grama aqui em cima, mas se for plantar qualquer coisa aqui, não vê mais. Você olha de cima aqui, é uma coisa, mas é o nível que dá aqui, é aquela baixada lá de baixo, porque aqui é bem cavado embaixo. A situação é tão complicada que numa dessas reportagens, o engenheiro da Fátima fez um alerta. Aquilo ali é como uma bomba relógio, ela pode demorar de 5 a 10 anos para romper aquela barreira, aquele talude, aquela lagoa, como a qualquer momento aquilo ali romper. E se romper, são 8 milhões de borras contaminantes sendo espalhadas naquela região ali. E nós retornamos aqui no Barrilhotinha para saber como é que está a situação da Lagoa de Óleo. E como a gente percebe, continua tudo igual. Lixo sendo jogado dentro da Lagoa, o forte cheiro causado pelo calor, vazamento de óleo aqui da Lagoa por conta das fortes chuvas e também a falta de isolamento do local. A gente percebe que não tem nada aqui isolando essa área, já que crianças passam por aqui e o risco de elas caírem dentro da Lagoa é muito grande. Ou seja, tudo igual o que nós já mostramos nas reportagens, inclusive na primeira reportagem, que já tem quase 3 anos, que foi exibida no SBT Meio Dia em 2014. Procuramos a Prefeitura de Capivare de Baixo para saber o que vem sendo feito. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a atual administração que assumiu há 6 meses vem se aprofundando do assunto para cobrar novas medidas da Fátima. A gente vai começar um novo trabalho nessa administração para poder fazer o trabalho de contenção do terreno que faz parte do nosso município. Desde 2014, nada mais foi feito no local. E desde a administração anterior, que passaram para nós, por enquanto está parado. Uma situação que vem deixando a população apreensiva, já que até o lençol freático foi afetado. Era bom se desse algum jeito ali, né?